Tchau, daminha, tchau, vem pro bolso do papai, vem pro bolsinho do papai, essa daminha vem pro bolso do papai, ae, essa aqui. Vamos aqui pra mais uma partida da inglesinha. A pig do Orkut, essa aí foi longe, hein. Se eu tentar aqui, eu percebi também que eu sempre apareço mal aqui na câmera, não que faça a diferença, mas se eu tentar pelo menos ficar bem focado aqui, né. Putz, essa linha aqui, né. Eu preciso descobrir como eu vou jogar nessa linha aqui, que eu perdi pro FIA pra variar naquele, naquele estorneio lá, do Clear Sail, nessa linha. E aí, dirão que eu poderia ter estudado depois disso, mas acontece que eu não estudei. Quer dizer, mais ou menos também. Pelo menos eu olhei as partidas, mas vamos ver aqui. Se eu tomar e dar uma B3, ele sacrifica isso? O que que ele faz? Pode tomar aqui primeiro, talvez. Ah, toma de cavalo, né. Isso é moderno, é um xadrez moderno, modernoso, né. O famoso xadrez modernoso. Vou jogar bem primitivo aqui, vai. Fazer um jogador xadrez bem primitivo. Como diria o de Vora. Ah, tiro Bispo e Rocco. O que que eu tô jogando atualmente? C4 e E4. Ele vai fazer a estrutura Molina. Se eu tivesse jogando com Molina, eu tava mal aqui. Porque o Molina já fica tão feliz com essa estrutura. E já é até difícil você conseguir jogar, entendeu? Deixa eu ver se meu áudio aqui tá funcionando. Acho que tá, né. Temos uma estrutura caroca. Vai tomar em C3 ou vai tirar o Pocotó? Eis a questão. Tomou. Gosto. Retomo. Ok, C5 da massa. Vou jogar um torre B1, que é sempre útil ou não? Não. Vou jogar logo o Bispo e3. E agora, se ele jogar o cavalo C6, eu preciso ver se eu jogo ou não. D5, por exemplo. Não, eu não vou jogar ainda isso, não. Vou jogar um torre B1 mesmo agora. Uma Grunfeld, ele tem esse Bispo aí. Bom, agora D5 começa a ser mais interessante. P1, Tom. P1, Tom. Bispo F3. Bispo sai. Depois eu vou jogar, dá um A4 mesmo. Depois eu estou em GF, D1 e depois eu penso. Ok. Se o Bispo é F6, é F5. Posso agora estar querendo jogar um D5. D5-oso. Bó minha câmera. Bom, agora é F5, né? Depois eu não tenho um torre B7 rolando ali? Bispo C6, eles ganham pião, né? B7, D1 é B7. Bispo C6. Posso estar furando alguma coisa para variar, mas tudo bem. Estou furando, é a vida. B2 eu tomo e depois acho que eu vou dar um A para o meu rei. Eu perco por Afogation. Antes que eu bote mais esse triste currículo. Essa triste mancha no currículo. Se bem que ele vai estar tomando ali, né? Eu posso tomar aqui. Eu posso tomar em C5 também. Toma C3 e bota um pião em C6. Tomada, dá uma C3. Bispo D4 ganha a dama. Caramba, essa rasteira aqui é sensacional, é irresistível. Pode não ser o melhor lance, mas não vou resistir tomar aqui. Se dá uma C3, bispo D4 ganha a dama dele. Toma, toma. Toma esse piãozinho. Eu só joguei D para o C3 para isso. Aí. Aí, neném. Eu estou furando alguma coisa ou isso aqui não ganha a dama? Tchau, daminha. Tchau, vem para o bolso do papai. Vem para o bolsinho do papai. Essa daminha vem para o bolso do papai. Aí, essa aqui, ó. Essa aqui é minha. Essa aqui, ó. Essa aqui é do papai. Não vai encontrar casa para ela aqui. Não tem casa para essa dama. Essa aqui é nossa. Essa é do Raph Pig. Ok? Aí, é irresistível. Esse lance de tomar C5, depois que você vê que se o cidadão toma, pode ser o pior lance do mundo. Mas é uma armadilha irresistível. Porque coisa mais natural do que tomar esse pião aqui. De repente, a dama do nosso amigo é perdida. Que coisa desagradável. Aí. Quando eu perco, todo mundo clipa. Todo mundo é... Não sei o quê. Então, eu tenho que comemorar também quando eu ganhar a dama. É isso. Beleza. Bom, eu diria que... Entre mortos e feridos daquela lamentável primeira partida, salvaram-se todos. Estou de volta ao que é o normal aqui do meu torneio. Ai, dá. Golpe de boteco, não. Porque D para o C5 pode até ser o mega lance da partida. Eu já fechei aqui, então não vai dar para saber. Mas pode ter sido um lance. Eu tomo um pião. Aí, o cara retoma o meu pião, que é o lance mais natural. Aí, você une, entendeu? O lance que pode ou não ser bom. Sei lá. Com uma armadilha irresistível. Esses são os melhores lances para o Blitz. Isso. Que delícia. Que delicinha. Que delicinha. Tem partida rolando ou não? Agora teremos aqui a pausa para o meu café. Beleza. 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 Obrigado.